A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje os números finais da operação Boas Festas. A fiscalização continua reforçada neste período de férias. Durante os 18 dias da operação fim de ano 2011, a Polícia Rodoviária Federal constatou queda no número de ocorrências em relação a 2010. Nós conseguimos reduzir o número de acidentes com gravidade, foram 31% na redução dos acidentes com mortes. Isso se deu pela fiscalização, foi o aumento, o incremento da fiscalização e atendendo até essa questão de estratégia da polícia de atacar esses acidentes com mais gravidade, diminuir a gravidade dos acidentes, aqueles locais onde a gravidade é maior, e numa tendência de queda, nós finalizamos o ano com a queda e incremento da fiscalização. Entre 16 de dezembro e 2 de janeiro, foram registrados 361 acidentes, 9% a menos que na operação anterior. O número de feridos chegou a 270, 6 a menos que no ano passado, o que representa a queda de 2%. 19 pessoas morreram nas estradas federais que cortam o estado, uma a menos que em 2010. Mais de 100 motoristas foram autuados por dirigirem alcoolizados, e 14 deles foram presos, aumento de 180%. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as chuvas contribuíram para os acidentes que aconteceram nas rodovias, mas a imprudência de alguns motoristas continua sendo o principal causador das ocorrências. A questão da chuva sempre agravante, e numa dessas operações nossas já foi constatada a imprudência dos condutores, onde nós em pouco tempo de operação tivemos velocidades variando de 140 até 175 km por hora em um período chuvoso. Então, ainda é o grande agravante de nós a questão da imprudência dos motoristas. Obrigado. Obrigado.